Bom, a comunidade dos bravadores vão continuar contando objetos, então conta comigo. Iko, Niko, Sanko, Yonko, Goko, Roko, Nanako, Hako ou Hatchiko, Kyuko, Juko. Assim nós contamos objetos pequenos, balas, doces, lanches, qualquer coisa que caiba na mão. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito que amanhã a gente está de volta. Matasta!